Olá, meu nome é Silas Falcão, essa é a série Eu e o Meu Trombone. Nós estamos na segunda parte da série, ou segundo capítulo. Ainda me lembro que o primeiro CD de trombone que eu comprei, que eu adquiri, era de um trombonista que até então eu não conhecia, chamado Wagner Polischuk. Então eu fiquei com o sonho de talvez um dia conhecê-lo e continuei meus estudos. Um dia eu pude conhecê-lo, ser aluno dele, até participar com ele, sentar na melhor orquestra do país, na USESP, tocar do lado dele, e além disso, realizei o sonho de gravar um CD junto com ele. Fiz uma participação no quarteto mais importante da história do Brasil, o quarteto de trombone chamado Trombonismo. Por isso eu digo, podem continuar sonhando, continue lutando, assim as coisas vão se realizar. Nesta parte, eu decidi trazer para vocês uma sonata do Teleman. Vou falar um pouco do meu envolvimento com essa peça. No ano de 2005, meu professor, na Fundação das Artes, o Waldir, decidiu que eu iria fazer uma prova, na época a prova da banda jovem, e eu tinha uma dificuldade muito grande com notas agudas. Então, meu professor foi atrás de algo que eu pudesse tocar e não tivesse notas tão agudas. Ele decidiu, então, que eu iria tocar o terceiro e quarto movimento de uma sonata do Teleman. Na época, eu estudei muito, claro, e fui surpreendido com uma colocação muito boa nessa prova. Eu ingressei, então, na banda jovem do Estado, que seria o meu primeiro trabalho como músico. Ainda um jovem músico, mas foi meu primeiro trabalho em 2006. Essa peça tem uma carga emocional muito grande para mim, porque eu lembro que eu tive ela durante um tempo como a minha peça. Então, quando eu fiz outras provas, eu também usei ela e tive sucesso em mais algumas provas. Agora, quase 15 anos depois, eu decidi fazer essa releitura dessa peça. Eu espero que vocês gostem de ouvir a sonata do Teleman. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.